20 minutos de gameplay explorando o mundo aberto de Hogwarts Legacy. Senta confortável e vem curtir comigo. Eu tô no hype, senhoras e senhores, tô muito no hype. A Warner convidou produtores de conteúdo pelo mundo inteiro pra jogar o game. Infelizmente eu não fui convidado, mas tudo bem, o jogo tá chegando. É pra eu ficar ansioso junto com vocês, né? Bastante produtor brasileiro foi convidado também, então vale a pena você dar uma olhada. Até porque o jogo está totalmente localizado em português. Uma dublagem muito legal e textos também totalmente traduzidos em português. Lá na Gringa eles chamaram muita gente, mano. Muita gente, tem muito conteúdo. Então eu dei uma filtradona de conteúdo aqui da hora. Eu dei uma filtradona de conteúdo, selecionei os melhores aí pra gente manter esse hype juntos, pra gente se preparar. Muita gente, né? Eu fiz live esses dias e muita gente veio nos meus vídeos comentar que queria ver eu jogando, queria ver minhas impressões e tudo mais. Então tá lá. E assim, desse jeito pelo menos... Não tem tanto conteúdo brasileiro, chamou uma galera daqui, mas não tem tanto. Dá pra vocês verem. Mas na Gringa tem muito, cara. Então eu vou separar, vou dar uma boa cortada em tudo. Essa gameplay é do Krasi Gaming, tá aqui embaixo, né? E ele posta gameplay sem comentário, então a gente vai poder assistir um pouco, sentir um pouco da vibe. Eu vou ficar em silêncio. Ah, nadando, né? Confirmaram que dá pra nadar agora. Eita, caralho. Eu gostei muito que o Krasi também, ele fez essa capa diferente, né? Ele tá com uma roupa toda diferente, né? Não tá com a roupinha de aluno, achei bem legal. Pelo que eu entendi, parece que o pessoal tinha alguma... Eles podiam, né? Tudo que é visível você consegue ir até, mas eles não podiam. Eles tinham que ficar dentro de uma área delimitada, né? Mas por essa gameplay já dá pra gente ver bastante coisa aí. Você vê que de dentro d'água mesmo ele já puxou a vassoura. E aparentemente o pessoal jogava com alguém da Warner do lado, né? Falando, ó, aí você não pode ir. Mano, olha isso. Por dentro ele põe. Aí, beleza, entendi. Nossa, que da hora. Tá, beleza. Tem lugar que, obviamente, se você passa tudo de vassoura ia ficar uma zona do caralho, né? Então, tudo que é considerado, pelo jeito, dentro do castelo, né? Que não é a parte externa, você tem que passar andando. Ó! Ó os detalhes. Isso é tanto de coisa que vai ter escondida. Ó o barulho, ó. Ó o lugar. Mano, não vai ter quadribol no game, né? Já é confirmado que não vai ter. Mas parece que eles pensaram em fazer lá no começo. Ia ter. Posso dar minha sugestão que eu tô palpitando? Eu diria que vai ter uma DLC de quadribol, hein? Que isso, velho? O cara... Comeu aquele negócio ardido? Piroca? Pimenta? Tô brincando, desculpa, gente. A hora. Perdão. Perdão, dona Marcia. Fala piadinha. Mas foi muito fácil essa. Oi, do Copen. Olha o que eu tô comentando de Azkaban. Que isso? Caralho, parece que tá muito gostoso voar, não parece? Ó, o maluco vai quicando É bom também que dentre as muitas gameplays, tem umas gameplays de uma galera que não joga tão bem, né? É legal ver umas pessoas que manjam, né? O Krasn é um cara que joga bem, joga bastante Então ele tem essa agilidade pra fazer as coisas, pula, desce, sobe na vassoura, tá ligado? Você viu que um cara falou pra ele, falou você, mostrou pra aquele troll como é que se faz, né? Então, talvez seja alguém... Talvez seja companion? Não, uma companion ia dar um destaque, pelo menos no radar, né? Cara... Obviamente, gosto muito do que tô vendo, né? Mas uma das minhas preocupações era os alunos de Hogwarts serem meio que... Eu já já falava, serem tipo só mob Ser tipo a mesma coisa que um vaso E não é, né? Eles têm conversas, pelo jeito Conversas que parecem significativas, né? As chaves da Dallian estão de volta Olha aí Ele mandou um Protego Era isso que a gente ia ter mandado, né? Leviosa Leviosa Ó, é legal, mano O pessoal fica tendo diálogos É... Caraca, é essa voz duplicada aqui Caralho, mano A animação de rosto é muito boa, velho Ela passou uma quest, né? Ó Olha que da hora Acquio Ah, acquio Acquio é a que você usa pra alcançar as coisas que tão longe, né? Ele tá tentando... Ele tá tentando desvendar o bagulho, né? Ah, Lumos aí, porra Ah, aquilo aí que ele mostrou no espelho é uma pista pra resolver essa quest, hein? Ué, ele deixou o bagulho Tem bastante coisa pra usar o Revelo Caralho, olha ali o... Ele tá desvendendo o mistério aí da mariposa, hein? Puta, que irado Lumos Que, né? Que é pra iluminar lugares escuros Fez a mariposa seguir, ó E agora ele vai colocar a mariposa aí Como será que faz isso? Ai, que legal, cacete! Nossa, tem muita coisa pra fazer nesse jogo, bicho Caraca Eu ainda não desdizo se eu vou fazer parte de Flix Se eu não vou, se eu vou Talvez o parte de Flix focado na história Exploração secundária Dicas Caraca, tem toda coisa pra fazer Revelo Eu sou o professor de Ternal Você não pode imaginar Imagine o que foi a viação inconvente antes de inventar Flix Pave-se Revelo 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 Caralho, é tudo muito vivo, né, mano? As paredes mexendo, os quadros, as pessoas. Que doideira, né? Não dá essa sensação de que a gente tá lá em Hogwarts? Ô, louco. Oplas! Acho que ele não devia poder mostrar, né? Até a linha de inventário. É, acho que não, acho que não. Acho que isso ainda é segredo. Caralho, tá chegando esse jogo, velho. Tem uma galera de lufa-lufa aí, queimando um e tocando um violão. Oi, desculpe, hein, pessoal. Desculpa, lufa-lufa. Essa galera é maneira. Ai, meu filho. Eu fico brincando quentas vezes com a mesma coisa, cara. Abriu. Abriu, vai abrir. Agora ele vai. Quests! Ó, ele montou a quest. Ah, ele queria terminar a quest, ele não tá achando. Mas tudo bem. Level 3, mano. Conversa com o Lucan Brattleby. Ó, mas no radar ali aparece um GPSzinho, né? Se é isso que ele quer... Ah, apareceu. Agora que eu vi. Foi bom. Pelo menos ele mostrou pra mim como é que funciona o GPSzinho, ó. Agora sim ele achou o objetivo, ó. Na direita. Aí. Nossa, o castelo é confuso, né, mano? Nossa, o que é bonitinho, hein? Será que daí, tipo, ele poderia puxar a vassoura e voar? Por que não, né? Dando, dando cabalhota. Ah, uma coisa. O jogo ele não é, acho que talvez você já saiba, mas ele não é, tipo, 100% mundo aberto, assim, você vai ter as aulas, né? A hora que você quiser, não. Tipo assim, ele é dividido meio que por atos. E o ato, tipo assim, porra, ato, capítulo, do jeito que você preferir. Um, tem um X de missões primárias, um X de missões secundárias e um X de aulas pra você fazer, né? Aí depois você termina tudo, você avança de ato. Oh, não de novo. Outra coisa que eles confirmaram é que não vai ter a câmera secreta, tá? Muito velho no banheiro, aí. Caralho, olha o banheiro, velho. Para fazer um contrato com ela, não com ele. Eu acabei de acontecer, eu teria um mês de semana. Wheeeee. 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 Eu fiz isso assustando todo mundo. Tem que achar a magia que revela o bagulho, né? Mais um field guide. Esses field guides, né? Eles falaram que é as paradinhas que você acha pra desbloquear o mapa, né? Não mapa, né? Mas tipo desbloqueio de mapa. Ah, essa é aquela missão da luta, né? Do combate. A voz dele tá bugada mesmo, tá duplicada, né? Já começou a cortar os diálogos, porque aí é o clube de duelos, né? Isso aí é bom pra aprender combate. Aí vai começar a treinar. Isso aí a gente viu, né? Tem que ver o que que isso vai liberar também, né? Olha o chapéuzinho do outro. Já puxou logo o chapéuzinho do Zelda. Aí ele tá ensinando a quebrar os escudos aí que... Ó. Nossa! Que bonito o efeito. No, que combo. Aqui, eu levei essa incendio. Caralho, é uma surra, né? Caralho, as magias. Tudo trancado. Ai, que aflição. No. Ah, o Sebastian é o Sonserino, né? A capa da mina ali da frente bugou pra caralho. Nossa, as trilhas sonoras tão muito boas, velho. Minha nossa. Ah, ele já pediu o próximo nível, ó. Ele já quer liberar as magias todas. E esse moleque, ele é tipo o agiteiro, né? Ele fica armando as tretas e ganhando dinheiro em cima dela. Esse moleque é malandro. O Lucan. Ih, caralho. A mina já chegou daquele jeito, hein, velho. Hã? São três, velho. Agora são as Violets. Que ele precisa usar as Violet Spells. Nossa, toma esse bloque. Olha, que bela quebra de bloque. Mas é difícil, hein, mano, a briga. É, o que machuca mesmo é quebrar, levitar e arremessar os bagulho em quem tá no ar, né? Quebra a defesa. Quebra a defesa. Vai, quebra a defesa. Caralho, tem uns rebotes, né, mano? Ó, aí trava e regaça. Caralho, a mina deu... Olha, ele tá indo no parry. Tome. É muito bom. Que vinha aquele jovem voando e tomando paulada. É muito bom, velho. O combate parece que tá legal demais, hein, mano. Cacete. Bravo. Bravo. Falta um, falta um. Ah, esse é o boneco de treino, né? Pra você treinar combo, ó. Ó, ó, X. E ataque básico. Ah, tá ensinando os combos pra ele. Agora é o Leviosa. Nossa, o Leviosa e o Akio tem mais ou menos o mesmo efeito, né? Mas um é amarelo, o outro é roxo. Então é bom pra quebrar o escudo. Ó, Leviosa e dá três hit básico e manda um Akio. Vamos ver. Akio. Que aí você puxa o cara que tá no ar. Caralho, irado, hein? Toma uma baldada na cara pra ficar ligeiro o boneco. Você vai ficar um desafiador agora. Olá, Lucan. É a final round de uma, pronta? Próximo match de hoje. Tudo vai dar para isso. O momento em que descobrimos se você treinando e dedicação é suficiente para ganhar tudo. Prontos para uma peça na glória? Acabou Não queria, mas acabou, senhoras e senhores Ó, pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado aí O Krazy quebrou, fez a boa Quebrou o cara, fez a boa postando A gameplay sem comentário pra gente reagir Tô morrendo de vontade de jogar, nossa senhora Eu imagino que vocês também Então, prometo que vou fazer a cobertura como eu fiz Todo ano, o pré-lançamento do jogo aí Em breve a gente já deve começar aí Na pior das hipóteses, dia 7 Eu começo a jogar, tá bom? Prometo pra vocês Mas queria só agradecer o carinho de você Você que assistiu até aqui, escolheu assistir comigo, muito obrigado E espero que tenha aí Matado um pouquinho da sua vontade Mano, vai ter bastante conteúdo aqui, ainda tô empolgadão com o jogo Nossa, é isso, deixa o seu like Se inscreve pra mais, tamo junto, deixa um comentário O que você achou, um beijo, até a próxima E adioça